Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já vai marcando o seu joinha, já vai marcando o seu gostei, porque nós já vamos entrar, um vídeo intenso, já vamos entrar aqui adorando, glorificando, e neste momento você vai apresentar as doenças, as enfermidades, e vai falar assim, eu te louvo, eu adoro ao Senhor. Enquanto você vai adorando, vai louvando, Ele vai tocando você, Ele vai te curando. Nós vamos fazer o vídeo meio que de trás para frente, e eu já vou profetizando cura, saúde na tua vida. Então vamos lá, neste vídeo intenso, a glória de Deus vai te tocar, e você vai ser curado agora. Vamos lá, irmão Samuel, vamos adorar. Vem, Espírito Santo. 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 Manifesta a tua glória. Eu louvo o teu nome. Louve. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo o nome. Toda honra ao teu nome. Honra ao teu nome. O nome que é maior que todo o nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome. Adore, adora. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo o nome. Vem, Jesus. Toda honra ao teu nome. E adoramos, Deus. Que louvamos. Honras ao teu nome. Começa a curar essa pessoa, Jesus. O nome que é maior que todo o nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Teu nome é esperança em mim. A esperança em mim, Senhor. Teu nome é amor. Teu nome é amor. Teu nome é amor. Que sempre me encontrar. Sempre me encontrar. Teu nome é vida. Teu nome é esperança em mim. Teu nome é vida. Teu nome é a esperança em mim, Senhor. Teu nome é amor, amor Que sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado Seja exaltado, Senhor Seja exaltado, exaltado, Senhor Seja exaltado Seja exaltado, Senhor Seja exaltado, exaltado Nós te exaltamos, Deus E profetizamos agora Que esse irmão, essa irmã Que se conecta conosco nesse vídeo Nesse momento de oração e de adoração Essa pessoa que se encontra enferma Oh Deus, eu sinto a Tua presença Da mesma forma que o irmão Samuel louvou Adorou, dizendo que o Teu nome É amor, é vida O Teu nome também é Jeová, Rafael, Deus que sara Nós te invocamos agora Deus que cura Nós te invocamos agora Deus que sara Toque essa pessoa agora Que reclama dessa dor Que está inflamada, infeccionada Inchada e dolorida O Teu braço é forte, Senhor Arranca agora, meu Pai Arranca agora Esse câncer Esse nódulo O cisto O mioma O caroço Essa hérnia Arranca, Deus Arranca essa dor, Senhor De cabeça Enxaqueca Bucite Gastrite Tendinite Laberintite Rinite Pancreatite Estomatite Arranca, Deus Arranca, Senhor Eu sinto a Tua presença Neste lugar Neste lugar Eu sinto um cheiro De adoração Um cheiro Da Tua presença Aromas de Cristo Ramanturialabacantarassi Toca agora Espírito de vida Se conecte A essa adoração A esse louvor Que está subindo Na Tua presença Como um cheiro De suavidade Libera, Senhor Neste momento A cura dessa pessoa Essa pessoa Que está orando Conosco aqui Que está apresentando remédios Caixas de remédios Nomes de remédios Diagnósticos Senhor Que a cura aconteça agora Que essa pessoa Seja livre agora Espírito de farmacéia Espírito de dependência De medicamentos Eu te repreendo agora Saia Solta o órgão Dessa pessoa Esse órgão Que está fraco Que está Em mau funcionamento Recebe a glória de Deus Recebe a vida de Deus Recebe a cura Agora E que o alívio Instantâneo Essa pessoa Receba neste momento Vem, Senhor Vem, Senhor E tudo que foi feito Na feitiçaria Na bruxaria No encantamento Na magia negra No voodoo Eu quebro agora Eu dou ordem a você Demônio que foi pago Demônio que recebeu Para entrar na vida Dessa pessoa Para desenvolver Essa doença Essa enfermidade Esta dor Em alto nível Senhor Essa pessoa Que se deita Se coça Todo É só deitar na cama Começa a se coçar É uma alergia Que nada passa Vai embora agora Saia dessa pessoa Agora Solta a pele Solta a carne Solta o sangue Vírus Saia do sangue Vírus Vai embora agora Solta os ossos Os nervos Juntas Articulações Dessa pessoa Solta agora E vai embora Eu te dou ordem agora Tudo que você ganhou Pega agora e sai Se há um objeto Se há um alimento Se há insetos Pequenos animais Sendo conservado Dentro dessa pessoa No organismo dele No organismo dela Para representar a doença A enfermidade Foi colocado Pela uma alta magia Uma alta feitiçaria Vomita agora Joga fora agora Saia agora do nariz Saia do ouvido Saia da boca Saia do estômago Esse bolo Que sobe e desce Sobe e desce E essa pessoa Não consegue jogar Para fora Anjo do senhor Toca agora Com a mão poderosa E arranca Arranca agora Saia Saia Todo o aumento Do suco gástrico Refluxo Queimação Desapareça isso Agora Vá embora E não volte Nunca mais Espírito Enfermo Nós te repreendemos Agora Em nome de Jesus Diga comigo Meu irmão Diga comigo Minha irmã Senhor Jesus Eu tomo posse Agora Do meu milagre Eu tomo posse Agora Da minha cura E recebo A glória De Deus Recebo O milagre Do senhor Em nome De Jesus Segura mais um pouco Nós vamos finalizar Louvando Começamos louvando Vamos finalizar Louvando Mas é lógico Que eu tenho Que te convidar Para se inscrever Nesse canal Você que não é inscrito Para seguir Essa página Do facebook Você que não segue Faça isso Nesse exato momento Não esqueça Você que está no youtube De ativar O sininho Das notificações Se você quer encontrar Os outros vídeos Dessa campanha Essa campanha É 28 dias de oração Nós estamos orando Pela vida amorosa Pela vida espiritual Estamos orando Pela saúde Como esse vídeo Vamos orar Por todas as áreas Da vida Então Fica firme Acompanhe Aqui nas descrições Abaixo Você vai encontrar Todas Todas as referências Para você vir E acessar E encontrar Os outros vídeos Vai estar escrito Aqui embaixo Playlist Dessa campanha É só você clicar E vir acompanhar Os outros vídeos Eu quero que você Adore agora Com o irmão Samuel Em agradecimento Samuel Pega aquela parte Seu nome Vamos declarar Que o nome do Senhor É vida É amor É esperança Que está dentro de você Deixe essas águas Fluir Deixe esse rio De adoração Agora Tomar conta de você Adore Louve Glorifique Exalte Porque ele te cura Agora Ele te restaura Agora Ele te aviva Agora Ele enche você Com o espírito dele Venha Adore Suba Na sala do trono Para adorar Agora Teu nome é vida Teu nome é esperança Em mim A esperança Em mim Senhor Teu nome é amor Amor Que sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado Seja exaltado Senhor Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado 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 Seja exaltado Seja exaltado